Música Música Maturna-se Cacete de Alcaflá, não deu Vamos! A life, pra mim sempre foi ingrato Sando desde o dia em que eu nasci até esta data Piscina chata é cada vez mais lixado E agora de labroca já se torna complicado Merda, é fudido ser estrangeiro Preciso do BI mas para o BI falta-me dinheiro E trabalho, tá difícil de orientar E o meu stress aumenta dia a dia sem parar Põe-te no meu lugar, pastel então voraz Quanto mal que esta vida nos faz Rapaz, isto assim não pode ser Diz-me sempre a Cota Lourdes que já está a envelhecer E os trocos da broca já não compensam Mas muitos pensam que o castado levou a bênção Estão enganados a minha life é ruim Desculpem lá estar a desabafar aqui assim Renda de casa, comida, água e luz Eu sou quantas a pagar meu Deus Ai Jesus, vem cá a terra ver o que se passa E analisa o problema desta raça Tudo o que te resta é um sentimento de revolta Mas uma lágrima... Tudo o que te resta é um sentimento de revolta Mas uma lágrima... Não aguento desabafo Não desabafo Não me safes Eu desabafo Será que me safes? Ou o senhor é que dá resposta Na pergunta que eu fiz? Melhor dê-me uma chance Também de ser feliz Tu acompanhas isto Luto todos os dias pela vida e não desisto Insisto que necessito Da sua orientação Não me desço em mão Não me desço em desespero Ilumino meus caminhos Leva-me para onde eu quero Espero encontrar uma saída nesta vida Sei que ela é lixada Já sinto perdida Não imaginas como é duro Um gajo andar na rua Ser olhado de cajete A prioridade às pessoas Mas ninguém se mexe Por ter cara de suspeito Ou por ser estrangeiro Vocês é que sabem Vocês é que querem Levar-me para esta vida Então vou ser um roubeiro Põe-te no meu lugar Verás como isto é lixado Um gajo pensa que está tudo certo Mas afinal está tudo errado Oh maldição Tudo o que te resta é um sentimento de revolta Mais uma lágrima que copa 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 Tudo o que te resta é um sentimento de revolta Mais uma lágrima que copa 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 Juventude, tu, 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 sem tu minha tia De um futuro De um futuri De um futuro De um futuro De um futuro De um futuro